Atenção para você que mora ou está em Roraima, vacine-se contra o sarampo. É com esta campanha que o governo federal pretende convocar mais de 400 mil pessoas de Roraima para receber a vacina contra o sarampo. São brasileiros e imigrantes venezuelanos que podem ser vacinados a partir do próximo sábado até 10 de abril nos postos de saúde do estado. O Brasil está livre do sarampo desde 2016, mas agora foram confirmados seis casos da doença, todos entre imigrantes venezuelanos. E o Ministério da Saúde tem adotado medidas para evitar que o vírus se espalhe. A gente está recebendo esses casos de um outro país. Todo esse trabalho de bloqueio que a gente vai realizar, e já está realizando não só a questão da campanha, lembrando a vocês, nós estamos fazendo uma intensificação vacinal, nós estamos fazendo bloqueio, e agora a campanha não só dirigida à população de Roraima, mas também aos venezuelanos. Então, todo um trabalho na fronteira, fazendo a vacinação não só da questão do sarampo, mas também das vacinas que esses venezuelanos por acaso não têm, como a questão da febre amarela. Não há transmissão autócrica do sarampo no Brasil, todos os casos são importados. Nós temos também o Ministério da Saúde acompanhando a situação da migração dos venezuelanos, já repassamos recursos para as secretarias municipais do estado de Roraima, já instalamos uma sala de situação, ampliamos a capacidade de atendimento do Ministério da Saúde, na atenção básica, e também enviamos à Força Nacional do SUS, além de termos reformado lá o hospital e equipado o hospital de Pacaraima, e também as ambulâncias SAMU que foram enviadas. O Ministro da Saúde também falou sobre febre amarela. Segundo ele, do dia 1º de julho do ano passado até 28 de fevereiro, foram registrados 723 casos da doença, todos silvestres, ou seja, em áreas fora dos grandes centros urbanos. 237 mortes pela doença foram registradas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, estados com o maior número de casos de febre amarela, vão continuar com a campanha de vacinação. E o Ministério da Saúde estuda ampliar a imunização também para outros 35 milhões de brasileiros que não estão em área de risco da febre amarela. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia já vacinaram mais de 17 milhões de pessoas contra a febre amarela, o que representa 76% da meta do governo, que é de 22 milhões e 500 mil brasileiros.